Fala gente boa, boa tarde pra vocês, domigão Eu me arrumei aqui pra sair, mas Deu aquela preguiça, tô voltando pra casa, o sol contribuiu pra mim voltar As 4 horas da tarde eu tô de volta aí Mas galera, eu vou botar pra vocês aqui um vídeo Hoje, ontem eu filmei o ramal do Acará Eu fui fazer uma corrida lá dentro, fui pegar uma passageira lá E eu já assisti um tempinho que eu queria fazer esse vídeo Filmar pra mostrar pra vocês como é o ramal do Acará Porque tem uma parte do ramal do Acará querendo viver melhor E tem a outra que é lá fora, que é pra onde vai o balneário do Rochalândia Aí tem vários balneários lá pra dentro Então fica até o final do vídeo aí pra gente conferir como é esse ramal aí Então galera, olha só, eu quero falar pra vocês o seguinte Eu boto sempre pra vocês ruas que são perigosas Bairros que são perigosos Mas se o cara for botar na íntegra Todos os bairros aqui são perigosos, entendeu? Mas só que tem aqueles que a gente tem que dar uma evitada Se puder evitar, evite de ir pra lá, entendeu? A mesma coisa é as ruas Tem ruas que são... Por que eu falo perigosas? Porque o índice de situações de assalto De morte Tudo é feito É nessas ruas Então por isso que eu É por isso que eu pego e boto aqui pra vocês Então Como eu tô interligado com grupos de lideranças Então eu tô todo tempo ouvindo líderes de outros grupos Então é toda hora informação chegando pra gente Poxa, roubaram o nosso carro aqui Onde acharam? Na rua tal Ele foi assaltado na rua tal É sempre nos mesmos locais Às vezes os caras nem é de lá Mas lá é fácil de o cara deixar o carro Assaltar e fugir por ali, entendeu? Então esses cuidados que nós temos que ter Quando eu falo isso Não quer dizer que você vai Pum, parar de levar a pessoa pra lá, não Não, porque tem pessoas boas também, entendeu? Só que você tem que ter aquela cautela Agora assim Se tu vai pegar um... Tu já viu ali que a corrida Tu vai levar pra um local Desembarcar num local de perigo De área vermelha Aí tu leva um passageiro Passageiro que Tô suspeito Tu tá pedindo pra ser assaltado Tá falando Me roube logo Entendeu? Então Tem essa cautela É isso que eu falo pra vocês Não é que é pra Pô, bora banir de uma vez, não Eu vou na rua Fragato de vez em quando Só que aí Eu já não vou até lá no final, pô Converso logo com o passageiro Entendeu? Mas se eu puder evitar Eu evito Eu cancelo Eu não aceito É... Aí no ramal do acará Eu fiz a film... Vou botar aqui no finalzinho Uma filmagem É... Você vê que é uma área que Deixa o carro sujo Bate muita suspensão O ramal do acará É o seguinte Não é que é perigoso Perigoso, né? O problema é que Você vai pegar as pessoas No balneário O que que acontece no balneário? As pessoas tão bebendo Tão se divertindo Esse caso aqui Que eu vou botar o vídeo É... De ontem Eram três mulheres A... A filha pediu Aí vinha a mãe dela E uma amiga Só que quando chegou lá A mãe já tava muito chapada E a mãe brigou com a filha E não quis vir Graças a Deus Porque a mãe tava molhada Entendeu? Mas eu tinha... Eu já tinha conversado com ela Ela tinha falado com a sua mãe Ela tava molhada Aí eu... E o valor, né? O valor, né? Aí eu conversei com ela Então, assim... A vantagem do InDrive É essa Que eu gosto do InDrive É que dá pra você ligar E na conversa Você vê se a pessoa é malandra Quando a pessoa é malandra Ela... A conversa dela É... Cheio da... Do caqueado Então eu tenho um questionário Que eu vou fazendo Eu pergunto de novo Pra ver se a pessoa se enrola E aí eu fui lá E o valor era bem considerável Bem bacana Vou botar aqui o valor Bem aqui, ó Tá vendo aí, ó? Então Eu fui lá Graças a Deus Chegou lá A mãe dela não veio Mas o risco que ocorreu O quê? A mãe dela chata Resolvendo Bêbada Né? Da confusão Mas aí eu falei pra ela Quando for chegar aí Tu vai me pagar logo Então beleza Ela disse Não, não tem problema não Porque se der merda Eu boto pra fora E já recebi É uma coisa que eu gosto Do InDrive Não, tô gostando, né? Tô dizendo Eu comecei a usar agora Há pouco tempo E já falei pra vocês, né? No início Eu falava mal Do InDrive Porque a InDrive Tava mal pra caramba mesmo E quem tá desde o início aí Sabe que A galera conseguiu Moldar os passageiros Mas uma coisa Que a gente falta Moldar os passageiros É questão de valores Por exemplo Agora eu tô numa nova cidade aqui Tava dando corrida lá Pra compensa A galera queria ir por R$18 Aí o cara já tava insistindo Já tava mandando Pela quinta vez lá E eu jogava Pelo menos R$25, né? Porque Dá, né? No R$25 eu vou ganhar E ele querendo pelos R$18 Pelos R$18 Eu não sei quantos sons, pô Entendeu? Porque assim Se tu Eu olhar o mapa da Uber Da R$99 aqui Tá tudo branco Não tem dinâmica em nada Então é o valor normal Daqui pra lá E se eu fosse fazer Uma corrida na Uber Essa corrida Ia dar R$25 Ia chegar lá Eu ia ganhar R$18, R$17 No máximo R$19 Então Funciona assim O InDrive Então eu já tenho na cabeça Quanto custa daqui pra lá Quanto eu ia ganhar na Uber Eu sempre o meu básico O meu cálculo É em cima da Uber Então eu já sei que Daqui pra lá Eu ia ganhar Mais ou menos isso daí Entre R$17 E R$19 Quando a cidade Tá branca Sem dinâmica Beleza? Então no outro momento A gente vai falar mais Da InDrive aí Que é questão de a gente Se policiar Eu vou trazer um parceiro aí Que tentar fazer um Umas entrevistas Aqui no carro Com os parceiros Que estão desde o início Da InDrive Como vocês sabem Eu dei uma parada Eu voltei agora E essa semana E aí galera Que não dá pra correr Tá molhada Tá molhada Aí se não A gente já trocou de roupa Aqui A gente já tá bem Chutinha aqui Só que a gente quer Voltar pra casa Porque a gente Pra vir deixar O rapaz deixou Mas agora Pra ir buscar Ninguém tá vindo Buscar a gente não Aí eu comecei Com 20 E ela vai A 8 km daqui Ela disse Eu comecei Com 20 Aí o Balneário Aqui eu conheço Porque eu já Olha só Como é que é Aqui ó O Balneário Eu já vim Toma banha aí Com a minha família Tudo bem Tá tranquilo lá Eu disse pra ela assim Aí eu vou fazendo Perguntas Entendeu? Eu já tenho Meu questionário Chave Aí eu vou fazendo Perguntas Aí eu pergunto De novo Pra ver se a pessoa Se enrola Entendeu? Aí ela me pareceu Ser certinha Ela né E aí eu vi A mãe dela falando Ai pelo amor de Deus Tomara que ele aceite É Aí eu disse assim Tá bom Então tu me espera Dentro do Balneário Ela disse Não eu tô aqui Na recepção Aqui do Na administração Do Balneário Pelo amor de Deus Buscar a gente aqui Tá bom Tô chegando aí Mas fica aí Pelo lado de dentro Se tiver fora Eu vou te levar É tá bom Tô chegando lá Aí imagina Que assim É a noite Tem gente Que vem pra cá A noite Aqui Fica chamando Tem gente Que quer Ficar aqui No ramal Aí tá O ramal Aqui tá seco Ó E aí Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto